O que é aqui? Está aqui nesta peça aqui. É neste peça aqui. Oh 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 oh, tenho que chegar mais para aqui. Vou ter que fazer de buraco. Não vai dar, vou ter que fazer de buraco. Só em que ela assi fica. Não vai lá, não vai? Guarda, guarda. Não vai ali, mas vai aqui. Não vai aquilo que a gente quer agora, se agora não vai. O que é agora? Só o pai e mãe, só o pente. Se tem aqui isto, exatamente. Eu vou fazer outro furo, só que agora não vou poder fazê-lo. Mas, não está na tela, está no meu dedo. Agora o outro, isso. Mas hoje é só... Vá bem! Espetacular, mas eu vou fazer um furo. Mais para afastar mais daqui. Vou tirar, vou centrar aqui o quadro e levar agora aqui para ficar espectacular. Um outro, um outro. Do meu live? Ah, do meu live? Agora, todo espetacular, meu. Não tenho enriquecedor. É, colar o Mediterrâneo. Foda-se. Já, então, o Mediterrâneo enriquece a coração. Muito bom. Desculpa! O valor de esta obra é sete mil e quinhentos euros. Me dá comando. Bom... Têm um coeficiente... Mas isso... O grande coeficiente... Desculpa? O coeficiente do valor é três. Que? O coeficiente do uso... Sim. Para a valutação da obra é três. Três que é mil euros? Não, três. Número três. Ah, estou a fazer... Esta a mesura... Com esta... Com esta... Vai adicionar... Com três. Esta é uma e cinquenta... Um... A ti colou o valor deste trabalho? Senta mil e quinhentos... Não sei... Ninguém mexe aqui... Está tudo bem... Tudo controlado... Mas não há sequência... Mais como todo... E pronto... Exatamente... Lindo... Lindo... Tens uma vitória... Isto é... Sim... O valor do que se vai falar... Já... Está aqui já o vídeo... E pronto... É... Uma foto que te entra na carinha... Para a rua... Hã? A carinha... A da rua... Sim... Então ainda faz mal nenhum... Está aqui... Vai na foto... Vou lá para onde? Ah, já tirei foto... Está ali... Então... Já fala... Eu estou filmando... Ah... Estou fazendo vídeo... Então... Está ali o sinal... Está ali o sinal... Está bem...